Olá, seja bem-vindo, bem-vinda, sou o Alex do canal Os Segredos do Universo. Te peço humildemente que deixe o seu like, pois assim você contribuirá não só comigo mas também ajudará o vídeo a chegar em outras pessoas que precisam. Compartilhe se possível, e se inscreva no canal e ative o sininho das notificações. Assim em cada vídeo novo o YouTube te notificará. Despertar espiritual, você sabe o que significa? O conceito de despertar espiritual não é tão simples, mas é algo que atravessa os séculos como uma resposta da busca da humanidade por iluminação. O primeiro ponto que precisa ser destacado é que o despertar espiritual não tem relação com qualquer tipo de religião. Em outras palavras, o despertar espiritual não está relacionado com a religião, mas sim com o estado de cada um, individualmente, expresso por meio da sua própria consciência. Assim sendo, o despertar está relacionado à percepção de cada um em relação ao mundo que o cerca, ou seja, o indivíduo passa a perceber e se conectar com o universo, com a espiritualidade, as energias e tudo que o cerca além do material ou físico. A ideia do despertar espiritual foi difundida no mundo ocidental pelo psiquiatra Carl Jung, que descreveu esse processo individual como o retorno ao self original, o que significa um reencontro ou reconexão com a essência humana, ou seja, com o que realmente somos. Desta forma, o despertar da consciência, como também é chamado, está relacionado justamente à compreensão do fato de que ascender a um estado superior de consciência é um processo natural do ser humano. Geralmente essa sensação de acordar para este outro lado da existência além da matéria é desencadeado por uma situação de desconforto ou descontentamento com um ou mais aspectos da vida. Alguns chamam de ponto da virada. Como um acidente, uma doença grave, a perda de um ente querido ou do emprego, por exemplo, geram na pessoa uma profunda reflexão e a busca por respostas. Segundo especialistas, há alguns sinais comuns apresentados por pessoas que estão em processo de despertar espiritual, como a sensibilidade e a intuição mais afloradas, percepção das sincronicidades do universo, sensação de déjà vu, necessidade de conexão com a natureza, sensação de solidão etc. Processos relacionados com o despertar espiritual. Alguns processos são comuns aos indivíduos que experimentam essa sensação de despertar espiritual. É importante ressaltar que essa sensação de acordar é apenas o primeiro passo no longo caminho para a iluminação. Isso significa que o processo todo é constituído de diversas etapas, conheça agora algumas delas. Os dogmas e padrões sociais começam a ser questionados. Há uma sensação de inadequação ao mundo que o cerca. A consciência começa a separar o que é o ego, a mente, o corpo e o espírito. Os dons, talentos e habilidades começam a ser valorizados e explorados. Uma busca por processos de cura e rituais benéficos para o corpo, mente e espírito se inicia. Há uma sensação de clareza, empoderamento e conhecimento da sua verdade. O afastamento de pessoas tóxicas e que cultivam hábitos que não são edificantes e não fazem mais sentido, é inevitável. Aumento da sensação de felicidade, gratidão e paz. O processo de despertar espiritual é único para cada pessoa, e diversas sensações, muitas delas desconfortáveis podem ocorrer em alguns momentos, como por exemplo agitação, angústia e incompreensão do mundo que o cerca. Pessoas despertas são indomáveis. Intuitivas. Possuem a serenidade e a confiança daqueles que aprenderam a ver a vida com os olhos da alma. São pessoas que passaram por situações difíceis. Um dos caminhos mais populares até hoje para se chegar a esse lugar, é a meditação e o uso da respiração, entre muitas outras técnicas que vêm sendo intuídas e canalizadas nos últimos anos. A espiritualidade vem crescendo nos últimos anos, mas ainda é vista por muitos como uma coisa esotérica e alternativa. Então é isso, espero de coração poder ter te ajudado, fica com Deus e gratidão.